A gente veio aqui e falou que eu fiquei abismado com a coletiva que ele deu, inclusive eu peguei de algumas fontes uma notícia que o Barbieri já queria falar para pedir desculpa desde terça-feira, só que o Vasco estava meio que segurando, não tinha dúvidas se deixava ou não ele falar. E aí na coletiva de imprensa do Léo Pelé, antes do Léo Pelé, o Barbieri veio a público pedir desculpa, falar que não foi o que ele quis dizer, enaltecer o Vasco da Gama, uma obrigação dele, de verdade, porque o que ele falou foi bem absurdo. Tá mudo, tá mudo. Não tem que segurar. Olha o que o Edmundo falou, vai na Vasco TV, faz um vídeo, vem aqui, vem a público, peço perdão, me expressei mal, estava de cabeça quente, não queria ter perdido o jogo, estava dentro de São Januário, dentro da minha casa, perdi o jogo, ponto, pediu perdão, me expressei mal. Até porque aí não vai para todos os jornalistas, eu acho que a gente tem, a gente precisa ter certos cuidados, não é provocar, sabe, o entrevistado, eu acho que isso é muito chato. Principalmente quando o cara vem de uma derrota, eu acho que tem que ser muito sábio na pergunta, porque eu tenho certeza que o Barbieri não queria perder o jogo, eu tenho certeza que os jogadores do Vasco também não queriam perder o jogo, eu não estou aqui defendendo o Barbieri, eu estou aqui criticando a comunicação do Vasco, a situação do Luiz Melo, pô, bem a público, cara, bota a cara, não vou falar o tempo inteiro, não estou aqui para aparecer, mas ó, aconteceu isso, isso, isso e ponto, gente, vamos corrigir, vamos seguir em frente. A mesma coisa o Barbieri, veio no dia seguinte, eu estava de cabeça quente ontem, enfim, muitos jogadores, o Edmundo, Romário, Pedrinho, Felipe, muitos jogadores já saíram assim de campo, bolado da vida, porque não queriam perder, e no outro dia pediram desculpa, os entraram em campo, fizeram a diferença. Então, eu acho que essa parada da comunicação, ela é muito importante, é uma situação muito importante, dentro de, não é só dentro do clube, sabe, eu errei com o Edmundo, eu errei com o Gui, e eu estou afim de pedir perdão, Edmundo, pô, me perdoa, ontem eu errei com você, dei o mole, Gui, pô, dei mole, vacilei, pô, me perdoa aí, cara, desculpa, isso não vai acontecer mais, ponto, passa, sabe, bota uma areia em cima do negócio e segue em frente, porque ficar remoendo isso o tempo inteiro, isso faz mal para o clube, né, isso vai fazer mal para o Vasco, né, porque a partir de agora, também, aí vem um ponto muito importante, eu comentei isso com alguns amigos, falei, agora o Barbieri vai ter que trabalhar dez vezes mais, porque ele pediu desculpa, show de bola, mas a torcida do Vasco está muito satisfeita, o Vasco foi eliminado no Campeonato Carioca, o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil, e o Vasco está beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, essa é a verdade do momento do Vasco, não tem que ficar passando pano nisso, né, eu não estou aqui pedindo cabeça de treinador, não gosto disso, odeio isso, ficar falando mal, ofendendo o ser humano, dizendo, eu vou criticar quando estiver muito mal, está mal, está brabo, tem que mudar, porque corejano não joga, sempre entra bem, é um jogador que não joga na mesma posição do PEC, deu para perceber, é um jogador que joga, corta para o meio, buscou o Pedro Raul, buscando tabela, então assim, aqui, primeiro, só para resumir aqui, tá, contextualizar, como alguns dizem aí, primeiro ponto, ele se expressou mal, pediu desculpas, na minha opinião, boa, segundo ponto, tem que mudar, Barbieri, tem que mudar o time, tem que ser mais ousado, o time do Vasco precisa encontrar o meio campo, e na minha opinião, hoje, eu só enxergo, aí eu vou repetir as palavras do De Aranha, só vejo o Luca orejano fazendo aquele papel de, eu consigo quebrar as linhas, eu sou habilidoso, eu tenho habilidade para isso, eu com poucos minutos, não sou treinador, tá, estou muito longe disso, estou apenas deixando a minha humilde opinião aqui, que é um jogador que consegue fazer isso, essa função no Vasco, ele tentou outras vezes, nós não temos o Andrei, que está com a seleção, nós não temos o Marlon, que está com a seleção, e aí tem o Carabajal, que entrou poucos minutos, mas não me convenceu, e o Orejano entrou e convenceu o torcedor, então, acho que não custa nada tentar, mas tentar também com uma sequência, não é dar um joguinho, 30 minutos para o jogador, essa é a minha opinião sobre essas duas questões, o Gui e Edmundo. É, e o Edmundo, assim, né, claro que a gente tem que ver resultado em campo, mudança em campo do Barbieri, ah, pediu desculpa, acho que é obrigação dele, nada tira o fato do torcedor, ficou bem magoado, ele menosprezou o clube, na minha opinião, na coletiva que ele fez lá, ele usou mal as palavras, usou, mas acabou menosprezando o clube, na minha opinião, né, mas pelo menos um pedido de desculpas, e agora a gente tem que ver essa mudança também amanhã, né, Edmundo, acho que faz parte de um contexto aí, né. É, era exatamente isso que eu ia dizer, Gui, a desculpa era sempre muito bem-vinda, errar é humano, faz parte da vida, eu acho que ele não imaginava a pressão que ele ia sofrer ao assumir o Vasco da Gama, né, ele é um técnico muito promissor, é, tem, dizem que o trabalho dele do dia a dia é ótimo, mas ele precisa entender que no Vasco não dá só pra jogar de contra-ataque, parece que a especialidade dele é jogar de contra-ataque, toda hora que ele tem que propor o jogo, os times, o time, pelo menos o time do Vasco, comandado pelo Maurício Barbieri, não produz, e as críticas são em função disso, e principalmente dos resultados. Só que você reagir a uma crítica pós-derrota é o que tem de pior, né, você tem que administrar, dizer, cara, a gente treinou bem durante a semana, nós tínhamos esse objetivo, aquele outro, não deu certo, cara, a gente vai tentar de outra forma, sabe, no treino, fulano, beltrano, ciclano, é sempre ruim citar nome, mas funciona, funcionou, no jogo não, porque o que é de fato, o que é o futebol? Eu tenho uma estratégia e eu tento anular a estratégia, eu quero que a minha dê certo e eu quero anular a estratégia adversária. O que aconteceu nos jogos que o Vasco perdeu em São Jornalho foi o contrário, né, os adversários anularam a estratégia do Vasco e venceram, adversários diretos e tecnicamente, na minha modesta opinião, são inferiores ao Vasco, isso é um ponto, por isso o questionamento, só que uma derrota do Vasco, ela tem uma repercussão muito maior do que uma derrota do Bragantino, ou de um outro time que não tem a torcida gigantesca que tem o Clube de Gatas Vasco da Gama, você não pode reagir mal, e ele reagiu mal diminuindo a instituição que ele trabalha, que ele deveria ter um orgulho gigantesco. Está tudo ok, errar é humano, já errei, acho que todos nós já erramos, a desculpa está aceita, porque ele goza de prestígio com a opinião pública, de um modo geral, né, e por isso as pancadas elas foram amortecidas, eu diria, né, eu acho que é essa a palavra, e ele tem, como o futebol proporciona, a chance de fazer diferente no jogo de amanhã, às 18h30, acredito que no frio Morumbi, geralmente lá no Morumbi faz frio, muito frio, no final de tarde, e acho que até isso é importante que você saiba, tenha noção disso, faça um aquecimento forte entre a mil por hora, para surpreender o adversário, como, sei lá, como o Flamengo fez com o Fluminense na última terça-feira no jogo da Copa do Brasil, né, mas eu acho que essa solução tem que ser imediata, imediata, e ela, se ele não conseguir, se ele não conseguir reverter o resultado, né, se ele não conseguir um bom resultado amanhã, qual será a desculpa? O que ele vai dizer? Não falta tempo de trabalho? Não falta. Não falta opções, como, embora esteja sem o Marlon e sem o Andrei, sem o Andrei Santos, não falta opções, não falta confiança dos jogadores no trabalho dele, né, tanto que o Léo Pelé, que o Léo Pelé hoje, ao contrário do técnico Maurício Barbieri, gosta de prestígio com o torcedor vascaíno. Ele foi lá e disse, não, a gente gosta dele, confia nele, o trabalho dele é excelente, vai dar resultado. Esse resultado tem que ser imediato, como o Edu falou, talvez uma derrota amanhã leve o Vasco de volta à zona de rebaixamento. E isso já nos apavorou demais durante esses últimos 20 anos, né? Depois que o Campeonato Brasileiro passou a ser de ponto escorrido, fazem 20 anos, foi em 2003, o Vasco teve quatro rebaixamentos, jogou cinco vezes a Série B, e com a entrada da 7-7-7, a gente acreditou que esse fantasma nunca mais nos assombraria. E aí a gente, por isso que eu falei que a gente está saindo do entusiasmo e beirando o desespero. E aí eu vou te dizer uma coisa, hein? Barberi que se cuide, porque tem o técnico lá no Sul que talvez fique desempregado já no final de semana, que seria um cara que, olha, faz diferença, que é o Mano Menezes, tá? Tem algumas informações de vários jornalistas falando que ele provavelmente vai sair com vitória ou derrota no Clássico lá contra o Grenal, né? Então é um técnico que se fica no mercado, bicho, aí sobe mais ainda a pressão. Derlan Pires, Barbieri pediu desculpas, pode pedir para sair, esse cara não tem cacife para treinar o Vasco, vai se enforcar com as suas convicções, Barbieri fora já, manda o Derlan, obrigado pelo superchat, Derlan. O Marcelo Arco Verde também mandou superchat, amigos, ainda não joguei a toalha para o Barbieri, mas já está na mão, se der errado, será que não seria interessante tentar o Abel antes de outro? Pedro, diz o Marcelo aqui. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. É o cara grande que está lá, né, Edmundo? Querendo ou não, cara, hoje no mercado de técnicos do Brasil. Eu gosto da ideia. Gosto da ideia. Mas pode parecer trairagem, né? Então assim, mas eu gosto da ideia.